O que é o Senhor Osias? Ele foi encontrado agora há pouco aqui no rio Machado, um pouco mais abaixo. Neste momento, então, os bombeiros de Pimenta Buenicacoal vão fazer a retirada do corpo do Senhor Osias das margens aqui do rio Machado, onde ele foi encontrado agora há pouco. E esse aqui, Sargento? Estamos aqui com o Sargento Adelson, que participou dessa operação que encontrou o corpo do Senhor Osias hoje aí no rio Machado. Sargento, foram quase três dias de busca, muito trabalho, até que lograram êxito aí nessa empreitada, né? Sim, é a primeira vez que falamos. Deu agora cinquenta e seis horas até encontrarmos o corpo do Senhor que já moiava no rio, né? É uma missão árdua, mas é a nossa, né? Às vezes nós temos apoio da sociedade, quando a pessoa é amiga, tem muitos amicícios. Essa, por exemplo, era praticamente indigente, mas o bombeiro, a missão dele, ele tem que cumprir, né? Tem pra isso. E estamos aí, então, terminando, logrando êxito e o corpo sai retirada. Sargento Adelson, os rios da nossa região estão muito cheios, mesmo assim algumas pessoas querem se divertir na água pra tomar banho. Que recado que o senhor traz pra essas pessoas que queiram se banhar nos rios aí que se encontram com essas águas perigosas? É, os nossos rios, principalmente o Melgaço, o Pimenta, o Rio Machado, são três rios que mesmo você sabendo nadar, tendo uma certa experiência em natação, ele tem uma corredeira muito forte, inclusive, pessoas que trabalham em Porto Velho, conhece o Rio Madeira, sabem que a da pressão da nossa água, que vem trabalhando na nossa região, sabem que os nossos rios são perigosos. E eu peço, assim, pras crianças, pras pessoas também que sabem nadar, mas que não tentem ficar nessas águas de corredeira, que vem sempre acontecer isso. Tudo bem que vocês vão com suicídio, mas é perigoso, muito perigoso. Sargento, nós do PB Urgente queremos parabenizar o corpo de bombeiros, de Cacoal, de Pimenta Bueno, que estiveram nessa missão e mais uma vez lograram o êxito em buscar o corpo de uma pessoa. Infelizmente, o seu Osias, né, que se suicidou, mas os bombeiros estão sempre aí pra trabalhar e ajudar sempre que for possível. Sim, o nosso êxito maior é quando salvamos com vida, né, mas também temos que pegar pessoas, também como um cadáver, como o seu Osias, pra que esse seja enterrado, né, seja retirado das águas, devido ser um corpo de um ser humano. Então a gente tá aí pra cumprir todas as missões que contaram a nós. Eu nunca tinha visto ele aqui assim, não. Muito bem, eu sou o Arnaldo Martins, com imagens de Rafael Adel Negri. Vamos, como dissemos anteriormente, concluindo então essa reportagem, toda essa cobertura, beber urgente de olho na informação pra vocês. Obrigado.